Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e nesse breve vídeo eu vim falar um pouco sobre o Força Online, o FO, do professor Wax Guga. Eu vim falar um pouco sobre esse curso, dar meu depoimento, falar se eu estou tendo resultado, como eu conheci o curso, beleza? Então, há algum tempo eu estava pesquisando na internet formas de ter uma fonte de renda extra, porque eu trabalhava muito, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para fazer nada e não tinha ter uma renda boa, né? Minha renda era uma renda baixa e eu precisava de uma fonte de renda extra, né? Só que com isso eu não tinha muito tempo para ter essa fonte de renda. Então eu comecei a pesquisar, vi várias coisas na internet, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi esse curso, que eu vi vários depoimentos de alunos falando bem, que conseguiu ter resultados rápidos e resolvi comprar. Comprei o curso e esse curso, ele é voltado para o marketing digital, né? Mais para o mercado de afiliados, né? Que você vai pegar o seu link e divulgar para as pessoas comparem pelo seu link e com isso você gera comissões para você. Esse curso ensina você a vender com tráfego orgânico, que é você divulgar o seu link sem investir nada, e o tráfego pago, que é você coloca um capital e faz anúncios no Facebook Ads, né? Que você, aqueles anúncios que aparecem na fanpage, em várias coisas quando você está mexendo no Facebook. E esses anúncios tendem a converter muito. Quando eu comecei, eu não tinha um capital, eu comecei pelo tráfego orgânico, né? Que é divulgando, ali pelo Instagram. E consegui fazer algumas vendas e eu comecei a escalar, comecei a fazer mais, aplicar mais a estratégia, mais e mais. Consegui fazer várias vendas. Com esse dinheiro que eu consegui levantar com o tráfego orgânico, eu peguei ele e investi em tráfego pago. E hoje eu consigo escalar muito mais do que eu conseguia antes. Hoje eu consigo fazer vendas todos os dias, tanto na forma orgânica quanto na forma paga. Porque as estratégias que nesse curso é ensinada, tanto na forma orgânica quanto na forma paga, é muito boa. Se você apegar esse curso, ver as estratégias e colocar em prática, você consegue ter resultados sim, igual eu tive. Não só eu, mas vários alunos que estão colocando em prática as estratégias, beleza? Um alerta importante, eu vejo algumas pessoas na internet falando que o marketing digital é pirâmide, é furada, que não tem resultado, que não dá resultado, dá resultado sim. Só que o marketing digital demanda você colocar em prática, pegar a estratégia e colocar em prática e não desistir. Colocar em prática, em prática, em prática, sempre tá fazendo. Não desista que você consegue sim. Comigo, eu demorei um pouco pra fazer minha primeira venda. Comigo foi assim, eu demorei duas semanas colocando em prática a estratégia pra começar a fazer a primeira venda. Depois que eu fiz a primeira venda, eu comecei só a fazer vendas e cada dia mais vendas, beleza? Então, você tem que colocar em prática e não desistir, que você consegue ter resultado sim. O segundo alerta é, tome cuidado na hora da compra do curso. O Força Online só é vendido pelo site oficial e se você comprar pelo site que não é oficial, você não consegue ter esse acesso ao curso. Você vai levar um golpe, então tome cuidado com isso. Pra ajudar, eu vou estar deixando o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Beleza? Espero ter ajudado. Peço desculpa se eu gaguejei ou me enrolei um pouco pra falar. Que eu não sou acostumado a gravar vídeos, tô gravando esse vídeo mesmo com o intuito de poder ajudar mais pessoas, né? Que estão querendo saber sobre o Força Online, beleza? É isso daí, espero ter ajudado. Até mais.